Oi, oi o trem As cinzas do velho é um Oi, já é bem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Desde cedo, centenas de pessoas se aglomeram na comunidade de Subida, município de Apiúna, vindas de várias cidades do Estado, algumas para reviver as viagens do trem e outras levando seus filhos para um curto passeio nos primeiros quilômetros da hoje extinta Estrada de Ferro Santa Catarina, no projeto Trem Tour, que também é denominado Ferrovia das Bromélias. Este passeio acontece todos os segundos domingos de cada mês, quando dois vagões tracionados por uma máquina a vapor, conhecida pela denominação de Maria Fumaça, faz o trajeto de um pequeno trecho. Estas máquinas que contribuíram para o desenvolvimento do Vale do Itajaí e outras regiões do Brasil, são recuperadas para voltarem a funcionar. Além do Trem Tour em Subida, iniciada também pela Sociedade Brasileira de Preservação Ferroviária, existem outras ferrovias turísticas no sul de Santa Catarina, no Planalto Norte e no Meio Oeste. Foi a Sociedade Brasileira de Preservação Ferroviária quem deu início ao projeto de recuperar um trecho da antiga ferrovia extinta no início da década de 70 do século passado, projeto logo encampado pelo Trem Tour. Depois da compra da passagem, os visitantes tomam lugar nos antigos vagões, também recuperados. O Trem Tour percorre pouco mais de sete quilômetros, com saída próxima à antiga estação de subida e começa, no início, a serpentear o antigo leito ferroviário que ligava o baixo vale do Itajaí ao alto vale. Passa por entre casas, residências da comunidade de subida, mata atlântica, chegando na parte superior da serra denominada também de subida e como os trilhos ainda vão demorar a chegar à Bela Aliança em Rio do Sul, após passar por Lontras e outras comunidades, a composição para junto ao Complexo Hidroelétrico de Geração de Energia, Salto Pilão. No primeiro trecho do passeio do Trem Tour da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a composição percorre um trecho de aproximadamente ida e volta sete quilômetros. Ela paralisa o passeio no primeiro trecho da denominada Serra da Subida, onde anteriormente passava a estrada de ferro Santa Catarina, extinta. E aqui onde ela paralisa, a gente tem uma visão do Complexo de Controle da Usina Hidroelétrica Salto Pilão. É o prédio onde ficam os técnicos que daqui controlam o funcionamento das máquinas que ficam no interior desta montanha. O consórcio empresarial Salto Pilão, duas unidades gerando 182 megawatts de energia que são injetados no sistema energético brasileiro. Oportunamente, o portal do JMV TV e Jornal do Vendio Vale fará também uma reportagem mostrando o funcionamento desse Complexo Hidroelétrico aqui na Comunidade de Subida. No interior dos vagões, muita alegria, risos, muitas máquinas fotográficas registrando o passeio, quando logo após a saída, a composição passa pelo interior de um túnel de 80 metros de comprimento, construído no século passado. E continuando a subir, passa também sobre um grande viaduto-ponte, construído em Arcos, a exemplo da antiga engenharia romana. No interior dos vagões, muita conversa, apreciando a paisagem, enquanto o presidente da Sociedade Brasileira de Preservação Ferroviária, Luiz Carlos Enkels, explica a finalidade e o sentido da pequena viagem turística. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso Museu Dinâmico da Maria Fumaça. A princípio, a gente teria aqui algumas recomendações. Ferrovia não é rodovia. Então, aconselha-se a não colocarem cabeças e braços fora da janela, porque vocês vão ver que a natureza aqui na ferrovia vai passar perto. Então, nós descendo agora, vimos muito capim encostando na janela, até fechamos alguns aqui nessa lateral. O maquinista vai subir bem devagarzinho. Os pais têm que cuidar muito das crianças, porque criança com meio corpo fora da janela é risco da criança, inclusive, cair fora. Então, muita atenção para pais e mamães com as nossas crianças, tá certo? O trecho é curto, são apenas 3,5 km e de volta, 7 km. O lixo pode ser deixado aqui dentro do carro de passageiros. Nós temos sacolas penduradas ali em qualquer emergência, no carro de trás também, que não estão me vendo, mas eu pediria muita atenção para essas recomendações de segurança. Vamos embora, então? Obrigado. Pessoal, boa viagem a todos. A viagem prossegue e no interior dos vagões, muitas recordações, principalmente de pessoas mais idosas que no século passado, viajavam nos trens de passageiros que circulavam diariamente, entre Itajaí, Blumenau, Indaial, Apiúna, Rio do Sul e Trombudo Central. E de jovens, todos declarando estarem satisfeitos com o passeio, embora pequeno. A dona Otília e o José vieram fazer o passeio da Maria Fumaça. E após passarmos no túnel, onde eles se lembraram do escurinho do cinema, agora já estamos no claro. Otília, como é que está gostando? Está gostando do passeio? Estou amando esse passeio. Você já tinha participado do Maria Fumaça? Não, não. É a primeira vez. E vai recomendar aos amigos? Vou, vou recomendar lá em Brusque, para os meus amigos. Como eu estou acompanhando da minha irmã Joana e do meu cunhado Paulinho, foram eles que me recomendaram. E o José, como é que está o passeio, José? Está bonito, está muito interessante, porque lembra o passado. Você tinha viajado já de Maria Fumaça? Eu tinha viajado lá em Bento Gonçalves. Eu tinha participado de uma viagem lá em Bento Gonçalves. Mas isso aqui vai ter um sucesso, porque faz parte do passado e todo mundo faz questão de relembrar. A Joana e o Paulo vieram lá da Guabiru, Babrusque, participar do Trem Tour. Como é que é passear, Joana? Ah, é maravilhoso, porque a gente relembra o passado. Eu não passeiei de trem, mas o meu marido passeou muito com o pai dele. E acho que aqui estão de parabéns para manter as tradições ainda do passado. Que isso deixa a gente cada vez até emocionado dessas lembranças, assim, né? Ô Paulo, você tinha antigamente viajado nesse trem? Ah, viajei de Gaspar até Rio do Sul, na idade de 7, 8 anos. Viajava algumas viagens com meu pai, com meu avô e hoje isso aqui. Estou voltando ao passado, né? Está gostando? É muito bom, é muito bom. Dona Olíria, a senhora passeava antigamente muito de trem entre Orleães e Tubarão, Laguna. E agora, está recordando? Meu Deus, deu saudade, né? Porque a gente passeou muito de trem, né? Já os meus filhos não viajaram, porque é só em Joinville que tem, né? Jaraguá, e criou-se aqui em Brumenau, né? Aí ele não saía, estudou e tudo aqui em Brumenau, né? Eu não, eu viajei muito, porque meus pais eram de Tubarão, meu avô morava em Laguna, bem lá em Laguna mesmo, né? E meus pais, cada 15 dias nós íamos para Laguna, né? Está recordando hoje? Ahha! Uhu! 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 Umu! Oh! Uhu! Uhu!